Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A Escola Estadual Gaston Augusto Santos César está comemorando 22 anos. A festa conta com atividades de integração entre alunos, como a prática de esportes e também brinquedos e outros atrativos educacionais. A diretora Luanda Tríbole comemorou a atividade junto com os alunos. Eu sou diretora da Escola CIEP, hoje é um prazer enorme para nós, uma situação muito grande, a escola está completando 22 anos de escola, de inauguração, e as atividades aqui são de tirar o fôlego. Iniciamos com os brinquedos, com eles, com os pequenos, na pracinha. Cantamos o parabéns para a escola. É uma emoção muito grande porque eles participam de verdade, de todo o funcionamento da escola. Teremos o campeonato do salto à distância com os maiores. E hoje já iniciou com a entoração do hino nacional, que eu acho de muita importância, a escola. E eles participaram. Essa escola merece todo o meu respeito. Eu falo em nome de todos os professores. Os nossos alunos são maravilhosos. E tudo o que nós fizermos por eles, com certeza vai ser pouco. Porque eles colaboram, eles cooperam. Então a escola está de parabéns. E eles principalmente, porque os alunos aqui fazem essa escola. E a escola está de parabéns. E a escola está de parabéns.